Então nós vamos dar uma divididinha. Você viu? Você colocou leite. Vamos dividir tudo. Olha. A própria ficou toda ali. Viu? Não consigo bater o olho para saber que a própria. Que linda a cana. Isso. Vai dar tipo uma volta. A própria. Dá um moleque levantadinho. Olha que lindo! Olha que lindo! Que lindo! Ai que linda, bebê. Gente, minha caçula. Minha caçula. Mexe. Mexe. Vira. É bem com o mundo. Está perfeito. Mais de cima. Isso. 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 Desce. Para no dois. Prof. 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 Dá uma leve levantadinho. Fica parada. Fica parada aqui. Fica parada. Fica parada. Fica parada. Fica parada. Fica parada. Fica parada. E aí. Gente, olha que linda! Fica parada. Que linda, gente. Será que não dá para mostrar ali, não? Olha aqui que coisa mais linda. Vem ver. Olha que maravilhosa. Ai, que linda! Fica parada. Vai ganhar pirulito. Vai ganhar pirulito. Vai tomar isso aí logo. Nem fazer mais. Tá, mentira. Tchau, tchau.